Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro barlão Leque lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim, só pra tu lembrar de mim Deu catucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucatucat Foi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca, que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, 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 catucando gostosinho Vou machucar só um pouquinho, pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, 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 catuc É jovem pra ser do beat Do beat